A governadora da província de Luanda, Joana Lina, visitou hoje a Zona Económica Especial Luanda-Bengo no âmbito de um conjunto de visitas efetuadas ao município de Viana, incluindo o seu polo industrial, onde foram constatados os projetos desenvolvidos naquele perímetro industrial. Ficamos satisfeitos de ver que, efetivamente, tanto o polo industrial de Viana como aqui a Zona Económica Especial, estão a nascer novas fábricas, certamente teremos novas oportunidades também de emprego. Na ocasião, Joana Lina reiterou a preocupação dominante de sua excelência à Presidente da República relativamente à melhoria do ambiente de negócios no país e garantiu o trabalho, cooperação e a máxima abertura para que as coisas aconteçam, pois é o que os empresários que investem naquele município podem esperar do governo de Luanda. Trabalho, cooperação, a máxima abertura e o diálogo para que as coisas aconteçam aqui em Viana. Sentimos todos e temos estado a acompanhar uma preocupação dominante de sua excelência ao Presidente da República relativamente à melhoria do ambiente de negócios. Por seu turno, o PCA, da ZE, Engenheiro António Henrique da Silva, afirmou ter sido uma visita positiva. Em resumo, é uma visita que assinalamos como tendo sido muito positiva, na medida em que transmite não apenas à senhora governadora e ao elenco que nos visitou, um compromisso que está a ser assumido na Zona Económica Especial, em conjunto com os munícipes que a vivem, dentro do quadro de funcionários da Zona Económica Especial, que já são mais de 6 mil, também temos residentes no município de Viana. É o município de Viana a crescer e a Zona Económica Especial a dar o seu contributo para que assim aconteça o quanto antes possível. Importa referir que na Zona Económica Especial, a delegação visitou três unidades industriais dos ramos da Agricultura, Tecnologia, Saúde e Indústria Alimentar. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.